Olá pessoas, Bruno de Palma aqui e hoje a gente vai saber como que a galera recuperava a virgindade na Idade Média, vem comigo. Mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e a gente vai ver um negócio muito doido. A gente já viu esse vídeo aqui sobre o sexo na Idade Média, que era a molebertinagem da porra. E aí, como é que fazia pra você recuperar a virgindade e poder casar virgem aí? A gente vai ver isso, porque sim, tinha sim essa parada na Idade Média, mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui pro Caverna Medieval crescer. Mas além disso, vem aqui embaixo, o link, o primeiro link que tá aqui embaixo, a loja do Caverna Medieval. Aê, agora tem uma loja, camiseta, bóton, caneca, pôster, um monte de coisa legal com artes exclusivas do Caverna Medieval. Vai lá, confere, você vai ajudar demais o Caverna Medieval a crescer e os produtos são feitos exclusivamente pra você. Quando você pede, ele é feito pra você, não tem estoque nem nada, ele é feito e enviado pra sua casa, especialmente pra você. Olha que da hora. Então, vamos ver aí como que era essa parada de virgindade na Idade Média, porque era uma parada muito séria. Uma moça deveria se casar virgem, e se isso não acontecesse, a sua vida corria grande risco. Mas você pode pensar aí que a libertinagem não acontecia na Era Medieval. Todos seguiam fielmente os preceitos da igreja e se guardavam para o casamento. Mas não era isso que acontecia. A Idade Média, assim como qualquer Era da nossa história, estava recheada de pessoas que pulavam a cerca, fornicavam antes do casamento e se divertiam nas mais variadas formas de orgias medievais. Eu explico muito mais sobre isso no vídeo que eu falei, o vídeo sobre o sexo na Idade Média, pra você ver que não era a galera certinha não. Aí na Idade Média rolava de tudo. Só que com toda essa agitação aí na vida medieval, quando uma moça ia se casar, como que ela fazia aí pra esconder que ela não era mais moça, vamos falar assim? É muito simples. Ela simplesmente fazia de novo a sua virgindade. Segundo a maior reconstrutora de virgindade aí na Era Medieval, Catarina Esforza, ela diz, você verá essa coisa tornar-se tão estreita que você mesmo ficará admirada. Então nesse vídeo vamos ver como as pessoas faziam pra voltar no tempo, na Idade Média e apagar o seu passado de prazer e luxúria, como as pessoas reconstruíam a virgindade na Era Medieval. Catarina Esforza, a senhora de Forlí, era famosa por sua audácia no amor e na guerra contra os Borjas. Inclusive, ela já apareceu nesse meu vídeo aqui sobre as guerreiras medievais. Mas também ela escreveu sobre várias questões do sexo medieval. Em seus livros, que foram chamados de Livros de Segredos, ela também tinha muito interesse em assuntos científicos e escreveu um livro específico chamado Experimenta, onde ela oferece mais de 300 receitas e fórmulas de segredos alquímicos, médicos e cosméticos. Ao combinar aí vários alimentos, ervas, plantas, minerais e pedras preciosas, Catarina diz que eles podem proporcionar todo tipo de curas e maravilhas, desde se livrar de piolhos até fazer moedas parecerem mais douradas. Ela diz também que as suas receitas de beleza permitem que uma pessoa de 70 anos pareça ter apenas 20. Dentro desse livro, Catarina Sforos incluiu várias receitas para mulheres, que a permitem tornar-se a virgem mais natural e perfeita. Em uma receita verdadeira e maravilhosa, tudo o que você precisava fazer era destilar uma mistura de sal e água em um alambique, e em seguida, aplicar a mistura na vagina ao longo do tempo. E aí, com isso, ela ia se fechar tanto que você ia ficar espantado. Outras receitas são mais complexas, incluindo uma que envolve 10 ingredientes e levava duas semanas para ficar pronta. Esses métodos aí para recuperar a virgindade não foram exclusivos de Catarina. Em toda a Idade Média, a gente vê textos com o mesmo propósito, mostrando que não só no século XIV, ali no final do século XIV, isso acontecia, mas também durante toda a Europa Medieval. A galera aí saía, pulava cerca e fazia um monte de coisa, e depois queria saber aí como é que eu vou falar que eu sou virgem. Mas, no caso de Catarina, isso era uma coisa primordial para as moças medievais, como uma líder militar que conhecia a importância de construir uma persona pública, uma alquimista que buscava não produzir ouro, mas sim criar metais que tivessem a aparência do ouro, da mesma forma que ela criava um personagem público, além de uma mulher que explorou o poder transformador dos cosméticos na beleza feminina. O entendimento, então, de esforço sobre o poder da simulação era gigantesco. Para ela, não é a condição real de virgem que importa, mas sim a imitação prática e convincente desse estado que era culturalmente privilegiado na Era Medieval. Enquanto isso, Catarina Esforza também oferece uma maneira de saber se uma mulher ainda é virgem. Ela escreve, Seu livro Experimenta também oferece receitas para os homens melhorarem seu desempenho sexual e garantir que suas mulheres não busquem outro amante. Ela até parcialmente quiptografa essas instruções no livro para que as mulheres não pudessem ler, mas ela fornece a chave ali do código dentro do próprio manuscrito. E aí ela produzia as receitas que devem ser bebidas ou aplicadas diretamente no pênis para fazer o menininho aí crescer de novo. Usando itens como raiz de sátiro, gordura de javali selvagem, pimenta ou uns kink, que era um pequeno tipo de largado que a gente já falou nos vídeos aqui. Ela diz que o homem pode fazer seu membro aumentar de tamanho ou prolongar a relação sexual. Em uma receita que promete que um homem permaneça ereto a noite toda, a Catarina escreveu, Você poderá ir para a cama com uma mulher e verá que ficará ereto e poderá fazer o que quiser e se divertir. Eu já fiz um vídeo aí sobre o Viagra medieval, onde um médico árabe dá muitas outras receitas medievais para deixar o meninão aí de pé a noite em todo, segundo a era medieval. Mas, além de toda a piada aqui, o legal é que esses registros nos mostram como as pessoas viam a sexualidade na Idade Média, como era importante aí uma mulher se manter virgem e ter uma imagem de pureza e delicadeza na sociedade medieval. Inclusive, tendo que fingir a sua virgidade para poder alcançar isso. E até fórmulas para resolver a impotência masculina, fazendo com que os nobres pudessem aí gerar descendentes para os seus empreendimentos políticos e militares. E aí, curtiu esse vídeo que a gente fala mais aí sobre o cotidiano da Idade Média, trazendo aí a sexualidade? Já sabe, curte, comente e compartilhe esse vídeo. Não esquece de conferir a loja do Cavalhar Medieval aqui embaixo. E obrigado por estar aqui comigo até o final. Nos vemos amanhã, no próximo vídeo. Falou! Catarina Esforza, a fechadora de buceta.